Que felicidade ter aqui, meu irmão, cara, que prazer, parabéns pelo seu programa, tá lindo demais, cara, tá lindo demais com essa plateia maravilhosa, beijo pra todos Essa plateia aí, animada, né? Olha, gente, ele já fez show em Portugal, Inglaterra e França Eu quero fazer uma pergunta pro nosso câmera aqui, pro nosso câmera, o Portuga Ô, Portuga, você que é nosso irmão, me fala um negócio, como seria o tapão na raba em português de Portugal? Com a mão esquerda, com a mão direita Mas tapão é tapão? Tapão é tapão E raba é raba? Não, é rabo mesmo Rabo mesmo? Valeu, Portuga Ô, Raí, você canta quando você vai pros outros países, pra França, pra Inglaterra e pra Portugal? O show é igual ou você muda alguma coisa? Não, o show é igual, porque, na verdade, tem brasileiro em todo canto do mundo, cara Então, quando a gente chega lá, a gente canta pra galera do Brasil e pra galera dos estrangeiros também Porque, geralmente, um brasileiro lá é casado com um estrangeiro, né? E um leva o outro Então, quando a gente chega lá, o brasileiro recebe a gente muito bem Na verdade, quando eu fiz essa turnê, eu fiz na Europa E ano passado, eu já fiz a turnê nos Estados Unidos também Ah, é? Eu fiz em Orlando E fiz também na... Friendby Ah, é? É, em Boston É Friendby? Friendby É, eu não sei falar bem É Friendby, é o nome da cidade Que fica em Boston Então, eu levei o forró pra lá também Foi muito bacana Os brasileiros receberem a gente super bem Quero até mandar beijo pra lá E dizer que, se Deus quiser, logo, logo a gente tá de volta Ganhar em dólar é bom, né? É bom demais Ô, Raí, a tua história é maravilhosa, né, cara? Conta como que era a tua infância Pra galera que não conhece a tua história Pois é, eu comecei minha carreira em 2000 2001 Como todo mundo já sabe Quem não sabe vai saber agora Que eu vim da roça Da agricultura Morei no interior Morei no meu sítio Sem energia Até meus 18 anos Morando com meu pai Trabalhando na agricultura E depois eu fui pra cidade Cidade que é o Marizal Cidade com 10 mil habitantes 11 mil habitantes E foi lá onde eu comecei a desenrolar Comecei a cantar Trabalhei de road Depois fui locutor de rádio também Quase Morro de fome Mas deu certo Graças a Deus Foi através da rádio Que eu comecei a A me interagir com o microfone Então, a partir daí Graças a Deus As portas foram só se abrindo E o sucesso foi chegando E a gente foi dando certo E estou aqui Cantando pra vocês E, Raiz É verdade que você não tinha Nenhuma geladeira na tua casa? Não tinha geladeira Não tinha energia, né, João? Não tinha energia Não tinha energia Então, até meus 18 anos Eu morei num sítio sem energia Um sítiozinho E aí, quando eu fui pra cidade Graças a Deus As coisas foram melhorando Eu fui trabalhando numa banda Depois já entrei no Saia Rodales No grupo A gente já montou a banda Que foi em 2001 E, graças a Deus De lá pra cá Só bênção, sucesso Graças a Deus Ô, Raiz Você consegue fazer um trechinho aqui pra galera? Da tua época de locutor Como é que era na rádio? Ixi, cara Tá doido? Ah, eu tinha um programa Que se chamava Conexão Sabadão Que era dia de sábado Não é claro? Então, eu abri o programa Com a música do Skunk Que era Me sinto só Me sinto só Me sinto tão Quem sabe? Me sinto tão Aí eu disse Boa tarde, galera A partir de agora Começando mais um programa Do Raiz Saia Rodales Conexão Sabadão Faça o sofá da sala Prepara Que o garotinho Revelação Acaba de chegar Eita Ali Ali com Com essa Essa voz de locutor Tudo Você acha que te facilitou Pra tua carreira Como artista E como cantor De subir no palco E ter Essa comunicação Com teu público E em programas de televisão Eu acredito que ajudou um pouco Porque as vezes Quando eu tô cantando As vezes ainda incorpora Daquela parte lá que eu tô Porque as vezes Você não só tem que cantar no show Você tem que conversar com a galera Quando eu vejo Que eu não tô agradando Com a música Aí eu paro E vou falando com a galera Pra ganhar um público Vai dando uma descansada também, né? As vezes quando a música Não tá muito boa Acabou mais Na conversa O Raiz Quando você começou Como seria o João cantando Também aqui Pelo amor de Deus Garçom Aqui Nesta mesa de bar Você já cansou De escutar Dezenas de casos De amor Talvez cantando Talvez cantando De sempre